Música Vou abrir de vez meu coração Atropego das ideias que me vêm Presta a vontade de ensinar O meu vozinho e me largar Porteira fora Num pontaço de paixão Sente nas narinas Nos corromante O cheiro da terra pronta Pra plantar E não me falte Da memória Dessa história Uma escassa violeta Foi pra nunca mais voltar Não me importa Quantos ventos vão soprar Nem quantos irão ouvir Minhas canções A mim me bastam as estradas E as estrelas E as estrelas O meu pingo e a gritada Vão ouvir em meu cantar Não me importa Quantos ventos vão soprar Nem quantos irão ouvir Minhas canções A mim me bastam as estradas E as estrelas O meu pingo e a gritada Para o filho e o meu cantar O meu pingo e a gritada 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 Amém.